Muita alegria, hoje estamos aqui para o segundo evento Vem Pra Feira para cultivar e trazer a população para a nossa feira municipal Ela funciona todos os domingos de manhã, das 5 às 11 da manhã mas estamos aí com esse Vem Pra Feira à noite, no sábado à noite, final da tarde tenho certeza que é uma oportunidade para a gente trazer a população para a feira e graças a Deus a população veio, compareceu, estão aqui então é um lugar familiar e a gente fica muito feliz que vem dando fruto e vem dando certo porque aí também tem nossos barraqueiros, que eles conseguem fazer as suas vendas com maior presteza e eles conseguem ter um lucrinho maior e isso é muito bom, fomenta toda a nossa cidade E sem contar também, a senhora mencionou dos barraqueiros que aqui estão esse incentivo também ao pequeno produtor aqui do nosso município já que tem também pessoas ofertando produtos de roça no dia de hoje Sim, sim, o maior objetivo é esse, é fomentar o pequeno produtor para vir, trazer os seus produtos e a população vir aqui na feira comprar então esse também é um dos principais objetivos e aí acaba se estendendo, abrindo as escolas hoje estamos com as escolas Maria Hermelinda, que está aí para carregar fundos para a formatura dos alunos do quinto ano temos a escola Eitro Correia também para a formatura do nono e terceiro ano também estão aí, acaba envolvendo os professores, os alunos, os pais, todo mundo ajudando e também nosso projeto da Fanfarra, Fanfarra e o Michurum que também estão aqui, até estava dando uma mãozinha para eles ali no início e também estão aqui com a barraquinha vendendo então tudo isso é bom que além de agregar, além de juntar nossa gestão, nossas escolas, enfim isso aumenta aqui para a população Bom, a senhora falou de Fanfarra, né? e a Fanfarra aqui do nosso município começou nesse ano e já é um sucesso aqui na nossa região mostrando aí mais uma vez um trabalho de incentivo, né? da gestão para as crianças e adolescentes aqui da nossa cidade Sim, a Fanfarra não só na nossa região que agradecer aí nosso maestro Jairo ao João Marcos, coreógrafo que estão se dedicando às nossas crianças e adolescentes só veio aumentando, começou um pouquinho hoje já temos vários alunos vai fazer a apresentação aqui também fizeram já em outros municípios, né? e fomos muito elogiados, né? então a gente fica feliz e que está dando certo agora, como foi criado o projeto de lei então é uma coisa que independente de gestão ela vai ficar e vai continuar